Que país é esse? O trabalhador lá fora tem conforto e ganha bem Trabalhador no Brasil luta tanto e nada tem Se consegue aposentar, recebe uma mixaria Mal dá pra sobreviver sua aposentadoria Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Os tais colarinhos brancos vivem sempre sorridentes Sonegando nossa pátria, das grades vivem ausentes Mas um pobre rouba um frango para fazer sua ceia Vai preso na mesma hora e apodrece na cadeia Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Existem muitos políticos que estão de orelha em pé Porque sabem que o povão nele já perderam a fé Passa ano e vira ano e a mesma cena repete Sai fulano e entra ciclano, ninguém cumpre o que promete Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas A pobreza no Brasil é um quadro muito triste Só em tempo de eleições que lembram que o pobre existe O fantasma desemprego que o nosso país consome Tem muitos desempregados no Brasil passando fome Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Obrigado.